É isso Ricardo, é lá você que assiste o programa Bronca da Pesada. E nosso momento de ídio aqui no programa Bronca da Pesada, eu quero te perguntar se você já conhece o H2D Limão. É isso mesmo. No sabor limão, o H2D é um refrigerante de baixa caloria. Ele é feito com suco natural de limão levemente gásificado. E não é só isso. Ele é zero açúcar feito com a mesma qualidade que vocês já conhecem. Experimente e sinta-se leve e refrescado. O H2D Limão já está disponível nos melhores pontos de venda aqui em Ariquemes e também na região. E atenção, atenção. Olha, vem novidade por aí. Em breve, a Didio estará lançando um novo sabor do H2D. Aguardem. Fique ligadinho aí que daqui a pouquinho você tem mais informações sobre o novo lançamento da Didio. O H2D Limão já é uma delícia. Imagine só um novo sabor chegando aí. Didio feito com amor. Se é Didio, é incomparável. Yeah, yeah, yeah. Ai, papito. E aí E aí